Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 23 de maio, terça-feira, vamos nos colocar na presença de Deus mais um dia. Mais um momentinho de aprofundamento na palavra de Deus. Mais um momento que a gente aprende com aquilo que Deus quer nos deixar de ensinamento para a vida. O Evangelho de São João, capítulo 17, versículos de 1 a 11. Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é essa, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora, agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós temos aqui um momento de oração entre Jesus e Deus. É Deus falando com Deus. É bonito isso. E a impressão que me dá é como se Jesus precisasse falar tudo isso para que eles entendessem. E não como necessidade mesmo. Mas para o entendimento, porque percebe que acaba sendo uma catequese para nós. Olha, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, né? É voltar esse olhar para Deus e falar, Oh, meu Deus, eu preciso orar, eu preciso falar. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique a ti. Ou seja, chegou a hora. É aquele momento de poder orar também, né? Diante dessa realidade. De que um dia vai chegar a nossa hora. Mas aqui, ele está querendo mostrar para nós a missão dele. O glorificar ao filho é pela missão cumprida. Porque a missão de Jesus foi possibilitar a vida eterna para a humanidade. Essa foi a missão de Jesus. É nisso que nós glorificamos a Jesus. E o que é essa vida eterna? Que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Ou seja, a vida eterna é para podermos conhecer Deus. E a partir deste conhecimento, morarmos, entrarmos na morada eterna. Eu te glorifiquei na terra. E levei a ter uma obra que me deste para fazer. E Jesus fez muito bem. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti. Com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Antes, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, já existia. Jesus já existia antes. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Ele percorreu fazendo o bem. Percorreu ali, manifestando ali o poderio de Deus. O quanto esse Deus era grande. Eram teus e tu os confiastes a mim. E eles guardaram a tua palavra. E eu fiquei pensando muito nisso. Porque você entende que essa palavra, ela se atualiza na nossa vida. Então, aquilo que Jesus nos fala, nos ensina. Ele manifesta o nome de Deus. Mas, e aí? Nós estamos guardando esta palavra? E eu estou guardando esta palavra na minha vida? Ou não? Você hoje, se hoje fosse o seu último dia. Você olharia para a tua vida como alguém que guardou a palavra de Deus? Ou não conseguiu guardar esta palavra? Agora, eles sabem que tudo o quanto me deste vem de ti. Pois, dê-lhes as palavras que tu me deste e eles as acolheram. Olha o acolhimento, o reconhecimento. Eles a acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Ou seja, quando ele coloca por aquele que me deste, são todos aqueles que vieram, que reconheceram, que puderam fazer a experiência do seu amor. Não te rogo pelo mundo. Infelizmente, não são todos. Tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. E aqui você percebe que tem muito a ver com a realidade da Santíssima Trindade. Tem muito a ver com a realidade da Santíssima Trindade. Mas que a palavra de hoje possa crescer no nosso coração. Que a palavra de hoje, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho. Que a gente possa glorificar a Jesus no hoje, no amanhã e por todo o sempre. Então vamos rezar nesta manhã de terça-feira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.